Fala, Tanquinho e Tanquinha! Quero contar aqui um pedacinho de uma história que ilustra como que a informação, muitas vezes, é tão mal distribuída, né? Eu vou ler esse relato aqui, que a gente recebeu, e depois vou te dar mais informações sobre ele, que vão ajudar a ter um pouco mais de contexto nessa história. Abre aspas. Há quase quatro anos atrás, exatamente dia 9 de janeiro de 2017, um simples ato mudou a minha vida. Ao voltar de férias de fim de ano, no primeiro dia de trabalho, resolvi me pesar, e o que eu vi me apavorou. Eu estava atingindo os três dígitos na balança, 99,7 kg. Meu IMC estava em 31,5, o que é classificado como obesidade. E já fazia tempo que eu sentia os problemas que o excesso de peso me causava. Eu já estava usando o CEPAP, que é tipo um aparelho médico, que tem que colocar na cara e tudo, para dormir e não ter apneia do sono. Estava com esteatose hepática, gordura no fígado, nível grave, inclusive com alteração da função hepática. Eu tinha picos de pressão alta e tinha diagnosticado como pré-diabetes. Mas o que me chocou foram os praticamente 100 kg, porque eu já estava sentindo na pele e agora vendo na balança os efeitos nefastos da obesidade. Para piorar, eu sei de todo o mal que essas condições causam. Eu sei disso na teoria e na prática, porque eu sou médico. Eu já vi diversos pacientes sofrerem com as consequências do estilo de vida errado e terem as suas vidas drasticamente encurtadas, causando dor e sofrimento não só a eles mesmos, mas também às suas famílias. Naquela noite, eu decidi dizer, chega! Chega de ignorar minha saúde e varrer os problemas para debaixo do tapete. Chega de fingir que é ok ser um gordinho saudável, como se isso não tivesse impacto no meu futuro. E chega de acreditar que é natural perder força, vitalidade, energia e ainda engordar, como se isso fosse um destino selado a ferro e fogo. Eu sabia que não queria mais isso, sabia onde eu queria chegar, mas não sabia como. Até porque eu havia seguido boa parte das diretrizes e regras que me foram ensinadas na faculdade de medicina, e os resultados não eram nada animadores. Então, passei a estudar incessantemente, até porque coisas como treinar duas horas por dia e ver a base de shakes e suplementos estavam fora de questão. Eu sabia que não iria fazer isso, tinha que encontrar um outro caminho. Fecha aspas. Quem escreveu esse relato, que a gente editou levemente para ficar nesse formato mais interessante, de áudio, foi o doutor Fábio Rieger. Ele é médico e ele passou por essa exata situação. Ele passou por essa questão de ver a sua saúde se deteriorando, e ele saber, inclusive por ter tratado pessoas nessas condições, que isso não ia dar certo, não ia acabar bem. E a gente conhece o doutor Fábio Rieger, ele já foi duas vezes no nosso podcast. Inclusive, a gente tem um episódio muito bom sobre colesterol, que foi publicado, vou deixar o link aqui embaixo depois. E descobrimos, conversando com ele, que a gente tem o mesmo interesse, uma mesma área que nós estamos pesquisando, né? Tanto o Elgirone quanto o Fábio, que é a área da longevidade. E a gente, ao saber disso, convidou ele para o nosso podcast. A gente tem um outro episódio falando sobre longevidade, que eu também vou deixar aqui embaixo para você escutar ou ler depois. Mas a gente falou por uma hora sobre longevidade nesse episódio, mas a gente sentia que isso não era o bastante, né? É um assunto complexo e você vai encontrar muita informação contraditória por aí. Desde pessoas pregando que para você ser longevo, ou você tem que comer tudo orgânico plantado na terra e viver numa fazenda e criar os seus bichos e tal, que é uma coisa que não é razoável no nosso mundo atual, né? Não para a maioria das pessoas, pelo menos. Ou há outras pessoas dizendo que você tem que ser vegano e viver a base de produtos vegetais e evitar a proteína animal e a gordura animal e correr uma maratona por semana. Enfim, isso na verdade está diametralmente oposto ao que a ciência vem mostrando. Então, foi justamente para a gente explorar esses tópicos com um pouco mais de profundidade que o Rony e eu e o Dr. Fábio Rieger nos unimos e vamos criar aí, vamos fazer uma série de três encontros online e ao vivo chamada Os Pilares da Longevidade. Nessa série, a gente vai mostrar exatamente o que a ciência fala sobre longevidade e, mais importante, como que isso se traduz em ações práticas que você vai poder adotar para melhorar a sua expectativa de vida. E nesse ponto da expectativa de vida, a gente quer deixar clara uma coisa, que existe um conceito chamado de lifespan, a expectativa de vida, que é quantos anos você passa sobre esta terra, diagnosticada como uma pessoa viva, e o conceito de healthspan, que é como se fosse uma expectativa de saúde, digamos assim, que é efetivamente como você está nesse tempo. Então, você pode imaginar duas pessoas de 70 anos, uma delas acamada e sendo alimentada por meio de tubos e sem mobilidade, sem capacidade de andar, enfim, num leito de hospital e outra de 70 anos, brincando de pega-pega com o neto, sem problema de saúde, sem ter que tomar um monte de medicação com a pressão controlada, sendo capaz de correr, de brincar com o neto, curtindo, tendo bons momentos junto com a família. As duas têm o mesmo lifespan, têm a mesma idade. Mas uma tem muito mais saúde do que a outra, muito mais vitalidade. Então, a gente vai falar sobre isso no nosso programa. Justamente sobre como você consegue aumentar a sua expectativa de vida com qualidade de vida. E o mais legal é que são coisas que você vai conseguir colocar em prática a partir de hoje. São coisas que vão ter um impacto direto na sua vida. A gente não está falando apenas de, ah, você vai viver 5 ou 10 anos a mais, então vai somar uma década na sua vida e vai somar saúde quando você estiver com 80 anos, e vai viver até os 90. Não. A gente está dizendo de você começar a aportir esses resultados agora, que é a questão do próprio Dr. Fábio. Ele eliminou, em alguns meses, mais de 20 quilos, melhorou sua força física, sua disposição, sua energia, e começou, e fez, na verdade, uma pós-graduação, especialização em Nutrologia, que ele ficou apaixonado pelo tema. Então, essa energia, disposição, essa vontade de fazer mais coisas, essa capacidade de treinar, tudo isso que ele conseguiu foi porque ele começou a colocar em prática alguns desses exatos pilares que a gente foi desvendando ao longo dos anos e que a gente vai apresentar para você nessa série especial. Então, se esse assunto interessa para você, quero te convidar para saber mais sobre ele, clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo. E queria avisar que, no momento que eu estou gravando esse áudio, a gente ainda está com as vagas de primeiro lote, são poucas vagas, são limitadas, porque além do conteúdo programático, dos três encontros online ao vivo que a gente vai ter, para explicar para você os sete pilares da longevidade e mostrar como você pode colocar eles em prática, a gente também tem vagas limitadas para tirar todas as dúvidas de quem estiver lá presente. Então, não daria para colocar mil pessoas em uma sala. Enfim, é isso. Estou muito animado com esse projeto. A gente tem bastante trabalho aí pelas próximas semanas, mas a gente está bem, bem, bem animado para ver o que vai sair disso e quem vai aparecer lá, como que a gente vai poder ajudar as pessoas a viver cada vez mais e melhor. Então, clica no link aqui de baixo, se você se interessou, e a gente se vê lá no treinamento. Forte abraço!